Bom dia pessoal, mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje é dia 31 de agosto, agora é 10 para 7 da manhã. Eu venho aqui compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Isso aqui na verdade é uma caixinha, preciosas promessas, é uma caixinha de promessas, são versículos da Bíblia. É muito legal quem puder ter, comprar uma e todos os dias você tira essa palavra aqui, tira o versículo e pode meditar no versículo do dia. Então eu tiro um, a minha mãe tira um, a minha irmã também tira. Então a gente está tirando as promessas do Senhor todos os dias aqui. A palavra que saiu hoje para mim foi essa aqui. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele no seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Olha que palavra. Vou colocar Jesus aqui. Porque Jesus não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele no seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Então Jesus, ele está pronto para socorrer-nos. Por isso, devemos clamar ele, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busca Jesus. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a vida. Ele é o alfa, o ômigo, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, o que está acima de todos. Porque assim a prova é Deus, que em Cristo Jesus residisse toda a plenitude. Tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Devemos buscar o Senhor, guardar a palavra no coração, imprimir na nossa mente. Essa caixinha da promessa. Aqui tem um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Felipenses 4, 13. Jesus, ele está pronto para socorrer-nos. Nós devemos direcionar a oração, dobrar nossos joelhos a Cristo Jesus. Ele que nos fortalece, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o nosso baluarte. É o Senhor que nos guarda, que nos guia, que nos fortalece, que nos reveste da armadura celestial. Porque nós vivemos dias maus. Jesus está pronto para socorrer-nos. A gente está vivendo um tempo, um tempo muito difícil, né? Então, a gente, ele está ouvindo. A nossa oração, Jesus está ouvindo. Ele nos guarda, né? Essa caixinha da promessa. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito. Nem escondeu deles o rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Então, você que está passando dificuldades. Mas, você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, que tem, que está sobrecarregado, que está triste, né? Que está cheio de problemas. Não desista, né? Conversa com Jesus. Entra na presença do Senhor. Põe na mão deles a causa. Porque Satanás, o inimigo, o diabo, ele está ao nosso redor e ele quer o mal do homem, né? Ele quer travar as coisas da nossa vida. Ele quer colocar depressão nas pessoas, desânimo, tristeza, né? Não é que nós vamos estar em Cristo e que não vamos ter problemas nenhum. Não. Pelo contrário, quanto mais a gente quer viver Cristo, quanto mais a gente quer guardar a palavra do Senhor no coração, mais o diabo ataca, né? Mais o diabo vem para perturbar. Ele quer fazer a gente desanimar e abandonar a verdade. O espírito imundo, Satanás está no mundo, né? Está ao nosso redor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito. Onde a gente está, o inimigo está por perto. Está a provocar, a perturbar, a desviar, a fazer o homem errar, a colocar amadires no caminho. Ele quer ver o desgosto, a tristeza, né? Ele quer ver desordem, caos. Mas nós nos refugiamos e nos fortalecemos em Cristo Jesus, né? Essa aqui é a caixinha da promessa, ó. Quem puder ter uma dessa aqui é muito interessante. Ó. A minha mãe tirou esse aqui hoje. Ó. Está em Gálatas. Gálatas 6 e 9. Diz assim. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, a gente tem que fazer o bem, né? A gente tem que ser a luz do mundo, né? O sal da terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver que Cristo habita em nós, né? Nós não falamos o que o mundo fala, né? Nós não frequentamos lugares que o mundo frequenta, né? A gente tem que viver uma vida separada do mundo, né? E não é fácil, a gente... Por isso que muitas pessoas, às vezes, não, né? Olham para a gente com uma cara fechada, porque o que está dentro da pessoa não gosta da nossa presença, né? O mal não gosta. Então, o mundo espiritual tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas... Somente... Quem buscar o Senhor... Vai compreender... Que o mal está mais próximo do que imaginamos, né? E que no nosso dia a dia, né? Somos atacados, afligidos, né? Com as setas do maligno. Mas só podemos vencer em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Que tenham uma boa semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.